Uma sessão convocada só para discutir a reforma política e com a presença da então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O debate no Senado foi em 29 de agosto. Na ocasião foi revelado que 84,1% da população querem uma reforma política, segundo pesquisa do Data Senado. Esta reforma precisa de ser feita de maneira coerente com o que a sociedade reclama e por isso é preciso saber exatamente qual é o ponto que a sociedade reclama. A reforma política, como todos sabem, é a mais resistente de nossas unanimidades estáticas, um gênero tipicamente brasileiro. Todos são favoráveis, todos advogam, mas ela não avança um milímetro sequer. As discussões travadas e as decisões tomadas aqui dentro influenciam a vida de todos nós. E esse debate sobre reforma política realizado pelo Congresso em 2013 gerou mudanças importantes. O fim do voto secreto parlamentar nos casos de cassação de mandato e na análise de vetos presidenciais. A chamada PEC do fim do voto secreto gerou debates intensos. Em nome da transparência nós vamos ampliar é a dependência, isto sim, a dependência histórica e lamentável do poder legislativo submetido ao executivo. A população nos passa uma procuração e quando alguém me passa uma procuração, como é que eu presto conta para ela se eu voto secretamente? O tema dividiu tanto os parlamentares que foi necessário um intervalo de 13 dias entre os dois turnos de votação no plenário para aprovar a PEC. Agora, o único voto secreto no parlamento é para escolher autoridades, uma tarefa exclusiva dos senadores. Finalizados os trabalhos em 2013, os parlamentares defendem uma reforma política em 2014. Na Câmara, uma proposta já está sendo analisada. Pela primeira vez, um grupo de trabalho que discutiu a reforma política da Câmara ou do Senado, elaborou uma PEC de reforma política global, que trata do conjunto dos problemas políticos eleitorais do país. Eu acho que o projeto é sensato, mas às vezes a sensatez também enfrenta grandes dificuldades. Eu tenho a esperança de vê-lo aprovado na Comissão de Justiça e vê-lo ser muito bem aperfeiçoado com responsabilidade da Comissão de Mérito. A sociedade civil também organiza uma reforma, por projeto de iniciativa popular. Entre os objetivos estão a mudança do sistema eleitoral e o fim do financiamento de campanhas por empresas privadas. Nós queremos ver atacado o financiamento de campanha. A empresa não pode continuar financiando campanha, porque todo escândalo de corrupção, o que está por trás é o financiamento de campanha. A empresa não vota, a empresa não tem que financiar ninguém. E a empresa não doa, a empresa faz investimento. Detecido. A empresa de 2018